MÚSICA MÚSICA Calveirava, plantava, plantava o café, depois tinha que vir raleando o café tudo no meio. Fala pessoal, começando a pescaria aqui, no mesmo pontinho que vocês já sabem. Meu pai tá aí, meu amigo já pegou uma. Vamos que vamos. Olha aí, preparando engordo aqui, jogando a água. Olha o mariscão que saiu hoje, pra gente pescar. Nem armei as varas ainda, galera. Tá tudo aqui ainda. Vamos ver se sai alguma coisa hoje. MÚSICA 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 Vamos lá, pesado. Tá começando a beliscar aqui o peixe. Vamos ver. MÚSICA MÚSICA Vou voltar pro pontinho aqui. MÚSICA 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 Aqui é o bicho, rapaziada Aqui é o bicho Aqui é o bicho Vamos animar essa pescarinha aí Oh, rapaz, brincou? É ali não, bagrão Já sabia que era bagno E essa linha bambiou do nada aqui também Olha aí pessoal, vou mostrar o peixe para vocês, olha Olha lá o peixão, o bagrão com a isca toda na boca aí, olha Vai faltar nem uma isca ainda Ou é salgo, hein? Ele que está limpo, né? Já foi bem salvo, bem perdido Não dá ponta de vara pra ele Olha, o cara tirou outro peixe aqui, rapaziada Vamos filmar a briga, vamos filmar a briga Uhuuu Vai, mano, puxa, puxa, puxa Aí, rapaziada Olha agora bem salvo Eita Quase aqui Ai, rapaziada Ah, moleque Trabalha, trabalha, que é salgo, é salgo, é salgo Certeza Vai lá fora É salgo, é salgo Pela corrida é salgo Mas nem bateu, pai Não, mas ele só pega e leva mesmo Vai, que é salgo Vai, que é salgo Vai, que é salgo Vai, trabalha, trabalha ela, puxa pra trás Aí, a linha aguenta, né? É pra não entrar Se você der a ponta de vara, ela vai pra pedra Aí já era Caraca, é grande, hein? É salgo grande Se for Se for Se for Pampo, fio Não, Pampo tá ganhando Mas pode ser Pampo Oh, caralho Tira a tua, pai A dele enroscou Olha lá, rapaziada Eu boto maluco Pra que você fez coisa, tio A carinha vai cantar Tá tomando linha, não? Tá, tá cansando Ou é tartaruga, né, velho? Tomara que não Vai mais perto da água lá, vai mais perto da água Pra trabalhar isso, isso Ah, levou Não é tartaruga Não é tartaruga É Pode ser outra, né? Não, é peixe É peixe Então, então De 2600, hein? Inaugurou Inaugurou Ei, se for Se for um Pampo daquele tamanho do pai pegou Já dá essa briga aí Mostra a cara, filho Vai mais perto da pedra Tá, tá Trabalha Dá uma forçadinha agora pra você poder Vir uma bolha ali, hein, cara Ele tá perto da pedra Não dá ponta de vara Não dá ponta de vara Deixa que a onda ele vem, entendeu? Não, a hora que a onda vir ele vem Não dá ponta de vara Não dá ponta de vara Quebrei a linha Não dá ponta de vara É É Tá soqueando ainda? Tá Tá soqueando ainda, não? Parou Dá uma ponta de... Não, dá uma forçadinha bem devagar Parou Certeza que é salto Fazer uma pausa aí, rapaziada Vamos ver o que vai sair Olha lá, rapaziada Saiu Saiu Tá saindo o peixe agora Depois de quase 30 minutos brigando Não dá ponta de vara agora Trabalha ela Hã? Hã? Parece um cação, né? Ah, né? Aham Tem que aproveitar a onda, aquela onda vir... Não, mas traz ela, traz Não deixa ela ir tocar Senão ela lacra no chão e já era Tá aqui, ó Tá aqui perto já Aí, rapaziada Nossa, uma raiona, cara Vai, trabalha ela, trabalha ela pra frente Isso, isso Ei, dá mais de quilo, cara Não tem que ir pra frente Não tem que ir pra frente Calma, calma Calma, calma Calma, calma Só tem que cuidar com o ferrão dela Não é raia não, isso aí é uma raiada É raia, pai É a raia? É a raia? É boa, cara Essa linha é boa, hein Olha aí Olha aí, vem onda Vem onda, vem onda Olha o tamanho do ferrão da bicha, velho Olha lá, agora Bora, bora pra quê? Nossa, mano Pega na linha Vai, fora 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 Olha a briga, rapaziada Vem mais perto, vem mais perto Vem mais perto Vem mais perto agora Arrebentou Fica da p*** Ali ele sentou Fica da m*** Mas deu pra ver Vem, vem Vem desse tamanho Vai para a vida, bicho! Fiquei para não tirar o zon dela, cara. Eu vou, meu zonzinho. Aí, meu filho, essa foi para vocês. Aí, rapaziada, já preparei minha sombrinha aqui, ó. Vou ficar debaixo. Tenha vontade, ó. Muda até o ânimo para a pescaria, ó. Sombrinha de respeito. Show de bola. Vamos atrás dos bichos aí de novo. Pãozinho aí, já me deu uma bagunçada no caminho, né? Vamos ver se tem um inteiro aqui para nós comer. Vamos mandar para a vida. Aí, pessoal, já chegou a hora do lanche aí. Vamos comer do lanchinho aí. Vamos ver o que tem aqui para nós comer. É isso aí, né, pai? Vamos almoçar. Vamos almoçar, tomar um cafézinho. Depois nós vamos pescar mais. O outro estava guiado, louco para pegar outro. Rapaziada, insiste, insiste que uma hora o peixe vem, não é, né? Não consegui filmar para vocês, né? Estava aqui embaixo da barraca. Olha aí o que bateu aí, ó. Olha o tamanho do... Eu acho que é sargo esse. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês aí, ó. A praia dos namorados. Essa praia que tem acesso aí, pessoal, só pelo morro aqui, certo? Tanto por ali pelas pedras ou pelo morro. Não tem como ir de outro jeito, né? E já aproveitei para fazer um takezão aqui para vocês, ó. Olha que bonita a imagem, hein, rapaziada. Show de bola. O drone proporciona para a gente isso daí, ó. Tem pessoal que se arrisca a vir aí, ó. Durante a temporada. Show de bola. Agora vamos lá um pouquinho na... Na brava de matinhos. Conhecida como a Map, né? Olha aí, ó. Tem um pessoal ali. Não sei se tá pescando. O que que tá? E é isso aí, rapaziada. Curtam aí o vídeo. Se inscrevam. Deixem o like. E é nóis. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.